Música Nossa, ficou contra a luz, ficou ruim Bom dia! Não sei se é bom dia, é 11h30 agora, é sábado E a gente tá preparando pra tomar café e eu tô preparando pra fazer branqueamento no brócolis Segura ela pra mim, por favor E bem, tá a família toda aqui Vamos lá pra sala, é, cuidado Aham, eu sei Ah lá, e tamo preparando café gostoso Vamos E tamo preparando café, ah lá Então é isso, gente, é sábado, tá um dia super ultra lindo Olha só, que lindo raio aqui de sol Nossa, tá maravilhoso A gente agora vai sair, depois do café A gente vai sair pra ver algumas coisas Tem surpresas por aí Então a gente vai sair pra ver algumas coisas, vocês vão ver umas coisinhas Acho que eu vou, não sei se eu vou ver o lugar do carro, vamos ver Mas é isso, gente, depois eu volto com vocês Beijo, tchau Oi, gente, eu resolvi voltar com vocês porque eu quero explicar como que eu faço o branqueamento O que que é o branqueamento do brócolis? Na verdade você faz com várias coisas Eu faço com o brócolis, né, que é o que eu tenho Eu congelo, é, tipo, tudo que eu compro de legumes, de fruta e bababá Eu faço, tipo, uma compra grande de feira no mês E eu congelo, descasco e congelo tudo Então eu tenho cenoura congelada, beterraba, batata doce, batata salsa, chuchu Ai, gente, milhões de coisas Morango, kiwi, manga Enfim, e eu gosto de congelar brócolis também Só que o brócolis ele tem que fazer, ele tem que passar antes do congelamento Ele tem que passar por um processo de branqueamento Que é esse que eu tô fazendo agora Eu já tomei café E agora eu tô fazendo esse processo O processo de branqueamento do brócolis é o seguinte Você tem que primeiro higienizar bem ele Eu higienizo com vinagre e bicarbonato de sódio Deixando um pouquinho de molho Aí ele tá limpinho Aí você começa o processo O processo é o que? Você põe água numa panela E ferve com um pouquinho de sal Uma colher de sal Tá vendo? Tá fervendo Aí numa outra panela Você coloca Num outro recipiente Você coloca gelo Até vou tirar meu gelo Você coloca gelo Porque o que você vai fazer? Você vai mergulhar o brócolis Nessa água fervente com sal E deixar de 60 a 90 segundos Dependendo do tamanho dos pedacinhos Um pedacinho grande de brócolis que você corta Tem que ser 90 segundos Se for pedacinhos pequenininhos Aí 60 segundos E você mergulha lá e deixa esse tempo 60 ou 90 segundos Aí você tira Escorre bem a água Deixa escorrer bem a água do brócolis E joga no vasilha com 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 gelo Coloca na vasilha É o choque térmico Entendeu? Aí você deixa de novo 60 ou 60 a 90 segundos No gelo E daí você tira E daí você pode congelar Esse é o processo de branqueamento Pode fazer com brócolis Parece que se faz com espinafre também Eu só faço com brócolis Porque as outras coisas que eu guardo Não precisam desse processo E é isso, gente Eu congelo um monte de coisa Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó, tá vendo? Eu congelo Ó, eu tenho alho poró Aqui é morango, kiwi, manga Aqui é aipi Tem o aipim também Ó Aí tem até salsinha, cebolinha Ó, lá no fundo é beterraba Ali é batata doce Lá é chuchu, eu acho Ai, gente, desculpa a minha pia Tá horrível Aqui é cenoura, ó Aí mais batatinha, salsa Aí aqui tem beterraba Aí tem mais coisa lá Enfim, gente Eu congelo um monte de coisa Pra durar o mês, sabe? Porque eu não gosto de ficar indo toda hora, assim Igual, tem muita coisa que tem que ficar comprando, né? Igual banana, eu tenho que comprar sempre Maçã, eu não congelo Eu tenho que comprar também Vira e mexe Abacate Então, mas fica pouca coisa Tipo, no final eu consigo, tipo Sempre fazer legumes e coisa pras crianças Porque sempre tem um congelador Um congelador, desculpa Então é isso, gente É esse o processo de branqueamento Ó, a minha água já tá fervendo aqui Eu vou colocar os brócolhos Tem que colocar rapidinho, né? E daí contar os 60 segundos Olha lá Com cuidado, né, gente? Porque a água é fervente Então agora eu vou contar 60 segundos Pra ele ficar aí Tem que esperar também a água continuar fervendo Porque ele tem que estar na água fervente mesmo Quando você coloca o brócolhos Ele dá uma água Para de ferver um pouquinho Porque muda, né? Um pouco a temperatura Então espera a água ferver Conta 60 segundos Aí tira Escorre E daí eu vou pôr nessa vasilha aqui Que eu vou encher ainda de gelo Olha a Elisa Apavorando Então é isso, gente Depois eu volto com vocês Beijo Oi, gente Chegamos Vamos resolver um negocinho E vai ter novidade Pra gente logo Próximo eu acho que ver logo Já vai ter novidadezinha, hein? E agora chegamos E agora estamos vendo um negócio de De jogo Eles estão separando lá O que pode e o que não pode Os meninos jogarem Por causa da Manu já comeu duas Da faixa etária, sabe? De jogos E eles estão olhando E estão jogando E enfim Vamos ver o que a gente vai fazer depois Mais tarde Beijo Põe no desenho pra nenê É o que agora? Umas três, quatro? Três e meia, quatro Três e meia Super cedo ainda Não, não mexe aí Não mexe aí Já tá no teu desenho Ó, pai Eu não gosto muito desse amigãozão Ó, pai É daqui onde eu te li Beijo Tchau Não, mas eu não quero você decorando essas letras Ó, alcançou o Wi-Fi Daquele casa É Estamos passeando de noite Parece Bob Slonja Fritando hambúrguer de noite Lavando os banheiros de noite A Elisa tá mandando beijo Que nem meu dedo de noite Manda beijo Mãe, uma piada Manda beijo Mãe, uma piada Toma-se pro lado de cá Vai pro lado de lá Mãe, uma piada Que nem meu dedo de noite É, viu? Olha lá a beijo Então, gente, nossa Tá mó escuro Então, gente A gente tá indo no mercado agora A pé A pé Vamos abrir a pé Olha lá como é que tá o pôr do sol Dá pra ver mais o meu Lá de casa dá pra ver melhor Ah, daqui vai dar pra ver bacana Ó, cuidado pra atravessar a rua Junta com o sol Ó, dali vai dar pra ver Ó lá, ó Já vi duas estrelas Dá a mão aqui pra Nicolás Eu acho que eu não sei Eu vou dar a mão Já tô com o meu na mão Bacana, né, gente? A gente tá indo no mercado Beijo Ó lá, olha Já jantados, né, Elisa? Que já tá jantada É, mamãe A Elisa já tá jantada E menos eu, as crianças e o Paulo Porque a gente vai jantar assistindo filme hoje, hoje é sábado Aí a gente resolveu assistir um filminho Com as crianças, com os meninos Então acho que a gente só vai resolver com a Elisa Dar banho nela agora Minha cama tá cheia de roupa Seca, já Que eu tive de varal Que eu tenho que guardar Enfim É... A gente vai dar banho na Elisa Por ela na cama E daí vai ter filminho hoje Já tamo assistindo o filme Qual que é o nome, amor? Scott Scott Pilgrim vs. o Mundo É, Scott Pilgrim vs. o Mundo Tá vendo até Mas é esse filme aqui Tá no começo Parece que tá no fim Mas na verdade tá no começo Scott Pilgrim vs. o Mundo Tipo, é bem estilinho o videogame Nossa, quando vai parar, amor? Essas letras Não vai parar nunca Tipo, não vai começar Não, tipo Não, tipo assim É isso o filme? É, né? Esse filme Esse filme, né? Não é, gente Uma hora começa Peraí que eu vou mostrar pra vocês Não Calma Muita fé nessa hora Quem vai querer assistir um vídeo Que só tem essa música Muita fé nessa hora, gente É isso, gente Vou ver Beijo, tchau 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 Tchau